Olá, estamos no campus da Universidade da Flórida, aqui em Leite, em Mona, perto de Orlando, onde acontece a VTI Abade 2013. Estamos aqui no intervalo de uma das aulas, por isso estamos fora da parte de fora do campo, por isso um pouquinho nessa ventania. E eu vou conversar agora com o Oscar Tissano, ele que é superintendente executivo da Abade, que vai nos contar um pouquinho sobre o formato dessa edição da Viagem Técnica Internacional e o que ele está achando, o que o grupo está achando dessas aulas dentro da Universidade da Flórida. Realmente, olá pessoal, aqui está maravilhoso, a ventania é fantástica, é uma ventania diferente. Onde nós tivemos visita para o COVID, antes de ontem nós tivemos COVID, com a Universidade da Universidade também. Hoje estamos tendo aqui uma aula com a doutora P.A. Gardena e a doutora Janice. É uma aula sobre a cadeia de suprimento no mercado americano e fazer comparações sobre a cadeia de suprimentos e de fornecedores, da cadeia de abastecimento, tanto do atacado, do distribuidor, do varejo e dos fabricantes com o Brasil. É, e ela é PHD em questões de desafio, no gerenciamento da cadeia de suprimentos, na questão de operações. Então está dando uma aula para a gente, teve uma simulação ali, um jogo, né, onde cada um representou o elo da cadeia também, o varejo, o fabricante, o distribuidor. Foi muito interessante, tanto o dia aqui hoje na Universidade, está bastante interessante. Vamos ter mais um dia aí na sexta-feira, receber uma certificação, né. E também a visita no público também foi bastante interessante. Hoje à noite, para relaxar, nós vamos jogar um basquete aí, né, ver aí o Magic Orlando jogar. Então está tendo um ponto muito a ver, né, o público que está, os participantes que estão junto com a gente estão aprovando esse novo modelo na gestão aí do Zé Begito, com aulas da parte da manhã, com simulações aí, com ilustrações através das visitas e está tudo muito, muito, muito bom mesmo. O conteúdo está riquíssimo, as pessoas bastante interessadas. É uma pena que fica-se constatado, mais uma vez, que no Brasil a gente enfrenta grandes problemas no sentido desse trabalho colaborativo entre os elos da cadeia, né. Aqui a gente percebe que não tem o imediatismo, eles fazem um planejamento mais a média e longo prazo e não tem aquele egoísmo, né, eles trabalham em coletividade. Então, eu acho que a grande lição que eu estou tirando, pelo menos nesse convívio na universidade, Cristiano, é isso, a gente precisa saber, ser criativo, ser inteligente, ser trabalhador, o brasileiro todo é. Nós temos lá uma legislação mais complicada, nós temos aí no Brasil um sistema burocrático, uma infraestrutura que deixa a desejar, mas o que pega mesmo é o espírito latino, você tem que ser mais imediatista e pouco colaborativo. Na verdade, né, Oscar, o jogo que você falou é o The Beer Game, né, o jogo da cerveja, que traz um pouquinho da teoria do que os atacadistas, os empresários já usam no seu dia a dia, que é a relação entre o varejo atacado e a cadeia e os fabricantes. trazer um pouquinho da teoria que eles podem vivenciar um pouquinho e fazer um pouquinho de exercício para conhecer melhor como é toda essa relação e como melhorar a eficiência dentro da cadeia, tanto a de demanda do consumidor quanto a do fornecedor em trazer mais mercadorias, é isso? Não, é isso bacana. E aí a doutora Janice, PhD em Sistema de Informação e Geração de Operações, ela fez uma simulação e dividiu a classe em seis grupos. Foi bacana que um grupo competiu com o outro, né, até depois deu os resultados no final, uma validação, quem teve o melhor desempenho, quem ficou com o estoque em vermelho, quem entrou no prejuízo, né. Então foi muito bacana mesmo, está sendo muito gratificante. E o resto deve ter também as partes agradáveis, o hotel muito bom, a operadora P2, a Pietra está muito fantástica, o grupo está muito coeso, está muito legal, né, Cristiano? Isso aí. Então, assim, Oscar, os próximos passos para os próximos dias? Bom, agora nós vamos ter mais uma visita, nós vamos agora também, nós estamos escolhendo várias categorias, né, hoje estamos na universidade, hoje fomos no público, que é uma rede aí, a quinta maior rede de varejo aqui do estado da Flórida, do estado do Rio, né, ainda não pedem cinco estados. E amanhã nós vamos no home center, né, de material de construção também, que é um grande home center, para a gente entender um pouco desse mercado de material de construção aqui. e no final nós vamos ter, na sexta-feira ainda, uma nova aula, né, mais um dia de aula aqui na universidade, e vamos aí dar um encerramento com certificação, e no sábado à noite nós vamos ter o jantar de despedida, domingo estaremos indo embora. Então é isso, né, Oscar? O pessoal já está te chamando para a gente voltar para a aula, tem mais aulas aqui na Universidade da Flórida. Hoje à tarde, vamos ter mais aulas aqui na Universidade da Flórida. E à noite é o basquete. E à noite é o basquete, o pessoal se prepara para jogar o basquete. Então é isso, você fique por dentro, acompanhe todas as informações no www.nutrade.vti. Tchau.